Música Boa, meu irmão! Ponto 5 Quem são? Onde vivem? O que fizeram? Nice Day A história de Dekar Sopão Será que tem gente dando sopa ainda? Conferência Ponto 5 500 anos da reforma Viagem missionária Começa agora Retrospectiva 2017 Música Tchau. Fala Marco, boa noite. Fala PH, tudo certo? Começando essa retrospectiva ponto 5, satisfação total de estar aqui. E nada mais justo do que um traje elegante, mas sem perder o estilo e o conforto. 2017 começou com o tema Somos a Revolução. Você sabe o que é revolução? Não. Isso não é uma revolução. Revolução requer transformação. Revolução requer uma ideologia. Revolução requer um objetivo. Não. Isso não é uma revolução. E você, tem se conformado com este século ou tem revolucionado? Pois é, no começo do ano nós fizemos nosso primeiro ponto 5 News. Revolucionamos toda a comunicação da Igreja Prediteriana da Encruzilhada, lá na Chácara Bulganvilha. Tá gravando? Fala galera, aqui é PH, estamos começando o primeiro ponto 5 News. Março, a gente tem um churrasco filé. Em julho a gente vai ter uma viagem missionária. E não podemos esquecer que nós tivemos o nosso primeiro churrasco. Churrasco. Mas não é qualquer churrasco. Foi um churrasco filé. Na casa da nossa querida Fernanda Pulsa. Pois é, tivemos o pão, tivemos viagem missionária, tivemos várias coisas, várias programações. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Em 2017 nós tivemos várias programações do evangelismo. A primeira delas foi o workshop Missões Urbanas, onde tratamos assuntos como homossexualismo, drogas e prostituição. Pois é, já no segundo workshop nós falamos sobre agnosticismo, teísmo aberto e ateísmo. Não podemos esquecer da nossa viagem missionária. Imoral, cara. Para onde foi mesmo? A gente foi lá para Nazaré da Mata. Palavra que nos leva das trevas à luz A viagem missionária não foi somente proveitosa para eles, mas nós também gostamos muito, sabe, BH? E, assim, tiveram pessoas que não saíram no lucro total, mas no final das contas todos nós saímos muito felizes, exceto o Vitor Hugo. Vitor Hugo, nós te perdoamos. Pegou ar. BH, sabe o que também foi muito importante esse ano, em 2017? O que, Tonhão? As programações. Da ação social. Nós tivemos vários e vários e vários sopões, mas também não paramos por aí, né, Tonhão? Exatamente. Nós tivemos várias arrecadações de alimentos e vamos ter mostrando todas essas arrecadações aqui no nosso telão maravilhoso. Nós tivemos arrecadações para o pessoal da Mata Sul, nós tivemos arrecadações para o Hospital Evangelico. E não podemos esquecer da nossa visita aos velhinhos maravilhosos para o Hospital Evangelico. Do Lar Rejano e Marcos. É isso aí! Mas não podemos esquecer de maneira alguma as programações do lazer que hoje virou comunhão. Mas não podemos esquecer de maneira alguma essa área, que trouxe muitas programações importantes e que trouxe muita alegria para os nossos corações. Verdade, Marcos. Essas programações foram essenciais para o crescimento da nossa igreja. Essas programações foram essenciais para o laço afetivo entre os irmãos. Marcos. Nós tivemos o nosso Player 5, que na minha opinião foi uma das melhores programações desse ano. Cara, eu pude ver Ryu entrando na igreja. Foi impressionante essa programação. Vai aparecer aqui. Vai ter que aparecer aqui. Nós tivemos um... Foi o Player 5. Foi um torneio de jogos digitais. Onde nós tivemos luta. Onde nós tivemos Just Dance. E onde nós tivemos futebol. Onde eu fui claramente roubado. Exatamente. Verdade. Mas também nós tivemos um dia de lazer lá na Glória. Tivemos um jantar maravilhoso com hambúrguer caseiro feito pela equipe de lazer. Mas nós não podemos esquecer o nosso Independence Churras. Nosso lazer BH. Ele tem um costume de... Inglesa. É. Americanizar. Americanizar as nossas programações. Muito boa, meu amigo. Nós tivemos o nosso Independence Churras e a nossa programação mais especial. Não estou dizendo que foi a melhor. Estou dizendo que foi a mais especial. Que foi o nosso naizer em Glória do Cidade. Aê, galera. A gente está aí no Pro S&D. Sabe por que foi especial, PH? Nós pudemos conhecer a proeza automobilista do nosso amigo, Valdir Júnior. Drift King, bro. Do nosso DK. Vem cá, ele é bom? Se ele é bom... Sabe o que DK quer dizer? Doido, come? Drifting King. Além das programações realizadas por todas as áreas. Clazer, evangelismo, ação social. Nós tivemos também as programações realizadas pela próprio Ponto 5. Diretoria como um todo. Nós tivemos os nossos cultos mensais. Todo segundo sábado, às sete e meia. Verdade, Tonhão. Tivemos também um acampamento muito show de bola. Chamado Contra Maré. Rapaz, eu só me lembro que eu fui pego pela madrugada. Me amarraram num poste. As formigas subiram nos meus pés. E o que é que eu tive que fazer para sobreviver no meio do mato? Xixi nas minhas próprias pés. Não preciso. Mas além disso, nós tivemos ainda a nossa Conferência Ponto 5. Com o tema Reforma 500 anos. Onde nós podemos estar abordando pontos relevantes que... Foram falados. Sobre a reforma protestante. Mas sabe o que é que está rolando agora? A galera está vendo a gente aqui na telinha. Bora, galera do White Party. E não se esqueça, o ano pode ter acabado, mas em 2018 estaremos mais fortes que o mundo. E nós estaremos com muito mais programações. E eu espero ver você lá, BH. Também te espero, meu nobre amigo. Para que você não mude de igreja. Feliz 2017, nobre amigo. Para você também, meu querido. Longa mudança Até a próxima. E oi 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 Anão Somos Assim Flow Boa doente! Boa doente! Não vai sair mesmo! Diga! Tem que ver a galera. 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 Tem que ver. Fala doente! Fala doente! Fala doente! De fome, tenho certeza. Mas também tivemos várias arrecadações. Nós arrecadamos o alimento. Fala doente! Vai Valente! Vai Valente! Tivemos arrecadação. Fala doente! Fala doente! Estamos ao vivo! Eu sei mais o que falar. Nós tivemos arrecadação para o Hospital Eugênio. Onde nós tivemos o nosso Natal Solidário. Nós tivemos arrecadando ali os converecidos. Mas não só para o nosso Natal Solidário. Nós tivemos arrecadação também para o pessoal da Mala Sul. E quando a gente veio encontrar. O que teve na Mala Sul? O que teve na Mala Sul? O que, chefe? O que? E o Mala Sul o que? Achei que mata! Achei que era certo? Achei que mata! Bora! É, é! Tem que voar! Despeça o Neste. Bora! Vai! Agora vamos lá! Vocês vêm aqui primeiro, o Up Shopping em São Zutônia. Onde nós tratamos nossos juntos com... Como você vai de solidade, drogas e proteção. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em 2017, nós trouxemos o Evangelismo. Nós programações... Pupiu, velho! Não tá saindo! Qual é a X7? Você vai ver! Qual é a X7? Qual é a X7? Em 2017, tivemos várias programações. Começamos com o primeiro Up Shopping. Falamos, não falamos sobre... Em 2017, começamos com várias programações. Tchau, tchau! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vários, sou fome! De fome, tenho certeza que muita gente já fome! Foi impressionante essa programação! Vai aparecer aqui! Vai aparecer! Vai aparecer!